Uma região com tudo de bom que a natureza pode oferecer. Muito verde, cachoeiras, passeios de quadriciclo, tirolesa e muitas outras aventuras, Jéssica. É, tudo isso pode ser encontrado no chamado Mini Pantanal, em São Pedro, no interior de São Paulo. As belezas naturais e uma boa rede hoteleira atraem cada vez mais turistas de todo o país. No imenso espelho d'água, o reflexo do céu é cortado pelo voo rasante das aves. Elas repousam nas margens e nos cordões de terra no meio do rio. O pedaço de chão ainda firme é também abrigo para o gado à espera da vazante, que mostre o caminho de volta para o pasto. Paisagem que faz lembrar o Pantanal matugrossense, mas é só impressão. Estamos no interior de São Paulo, na área rural de São Pedro, a 190 quilômetros da capital. É a região do Tanquã, no rio Piracicaba. Trecho alagado desde a década de 60, quando foi construída a barragem de Barra Bonita, o que transformou o cenário local e hoje é conhecido como Mini Pantanal Paulista. Área que abriga mais de 240 espécies de aves e muitos outros animais. É por essas águas que o Ivanildo navega desde os 5 anos de idade, quando veio com a família do Ceará. Ele cresceu às margens do Piracicaba e hoje é um guia. Faz passeios para observadores da flora e fauna desse paraíso ecológico. A gente chegou a ver uma saparda na par da noite, mas no meio do dia, assim, a gente vem com a pivara, ratão, jacaré, às vezes. Mas em concentração de aves é muitas espécies. Estar aqui é como abraçar a natureza e ser abraçado por ela. Bem do jeito que o Almaurice sente quando pega um barco e sai por aí, em busca de descanso e peixes. Sai de Piracicaba, chega de Piracicaba na rampa dos pescadores, você monta num barco, você vai até Barra Bonita. Quanto tempo de barco? Ah, o tempo é a gente que faz. Depende da pressa, né? Depende da pressa. É, uma hora e meia, duas horas. E como todo bom pescador, tem histórias para contar. Não caia na água, porque aqui, sabe, tem aquela sucuri, sabe, tem jacaré. Nossa equipe foi convidada a embarcar na famosa xalana para um passeio tradicional no Tancuã. Recepção melhor e impossível, com música caipira. Versões clássicas na voz da cantora Renata Tardone, que sempre vem em busca de inspiração na bela paisagem. O ar é outro, né? O espírito é outro, essa água toda, esse rio Piracicaba lindo. Então é totalmente diferente. Renata Tardone nasceu na região metropolitana de São Paulo, mas São Pedro é uma parada obrigatória nas idas e vindas da rotina corrida de artista. 16 anos de carreira profissional já. 16 anos, 16 anos. Você começou no... No forró, busão do forró, comecei cantando forró. E aí migrei para o sertanejo, quando veio aquela onda Mayara Maraíza, Nayara Azevedo, Marilha Mendonça. Falei, não, vou um pouquinho mais para o sertanejo. Porém, no meu show tem tudo. Tem forró, sertanejo, modão, é uma mesclada de tudo. Índia, sangue, tupi. Bora então navegar. E com um show particular, só para o Fala Brasil. Moda de viola numa ponta da xalana e ali do outro lado tem mais tradição. A região carrega toda a cultura da gastronomia do interior de São Paulo, mas tem algo aqui que é muito especial, que é o que o chefe Clay está preparando. Peixe na brasa. Do jeito que está ali. Impostas, com legumes. E é uma marca aqui desse Pantanal do interior de São Paulo. Sim, aqui nós sempre servimos esse peixe, que é um peixe de couro. No caso, nós estamos usando hoje o filhote. Ele é na brasa ou na grelha, servido acompanhado de legumes e um molho à base de limão e ervas. Chefe, além do filhote, que outros peixes nós temos aqui? E se falando de peixe de couro, nós temos o pintado, o churubim e peixe de escamas de água doce. Nós temos a tilápia, temos a curvina, a piapara. É uma fartura. Sim, aqui é uma fartura. Servimos tanto inteiro, em filé, em postas, sempre na brasa. E assim ela se foi, nem se despediu de mim. A chamada vai se ver, não é nada. Além das belezas do rio, a cidade é cercada por muito verde, florestas a perder de vista. A cidade de São Pedro é também destino de aventureiros, ou das pessoas que chegam só para contemplar a natureza. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, onde dá para passar horas. Nós estamos em um trecho da Serra do Itaqueri, a mais de mil metros do nível do mar. De onde se vê muito longe. Que tipo de animais vocês encontram por aqui? Aqui vocês sempre têm. Macaco-sauá visita essa floresta, lobo-guará aparece, tucanos é muito normal. Todo momento você vê um tucano passando, dois, três, muito bacana. Um zoológico livre. Livre. Do alto do observatório é possível contemplar a natureza com um pouco de emoção. Duas tirolesas de velocidade baixa, uma de 300 metros e outra de 200. Dá para encarar. Trabalhar assim é bom, hein? Rinaldo e Renata pegaram a estrada e vieram para a região comemorar 26 anos de casados. A gente sempre vai para a praia, né? Dessa vez a gente quis algo mais calmo, a natureza e perfeito aqui. Da pousada onde está hospedado, o casal se juntou ao grupo para um passeio de quadriciclo. Só um pequeno trecho de asfalto, o resto é aventura. O passeio de quadriciclo dura quase uma hora e a gente vem por estrada de terra, trilha, até a cachoeira. A partir daqui a gente entra num trecho de mata. A trilha é estreita e passa só um quadriciclo de cada vez. Foi no pé dessa montanha, do lado da cachoeira, que a Bete montou um restaurante e depois uma pousada há 25 anos. Tem muito verde, rico em água. Onde você anda, você encontra uma poça d'água, uma mina d'água. E a gente está preservando isso o mais que a gente pode, porque é o nosso diferencial. Essa família de Bauru veio para ficar quase uma semana. Tudo que tem a gente vai. Já teve a andar na cachoeira, já teve a volta de trem, tem passeio de cavalo, quadriciclo, várias atividades. Eles são parte dos cerca de um milhão e meio de turistas que visitam São Pedro por ano. A cidade ganhou o título de Estância Turística no final da década de 70. Nós estamos aqui numa área de predominantemente mata atlântica, mas também trechos de transição com uma mancha de cerrado aqui no interior do estado de São Paulo. Uma variedade de fauna e flora enorme. E aqui todo esse alto da seca a gente consegue avistar várias cidades da nossa região. E nós avistamos tanto o rio Piracicaba como o rio Tietê aqui da cidade de São Pedro. Hudson trabalhava com hotelaria na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Se mudou para o interior de São Paulo e é responsável pelo restaurante de um resort. Coordena uma equipe de 30 pessoas. Tem gente de Goiás, Brasília, Minas Gerais. Eu acho que tem alguns estados representados aí. Na cidade também fica um dos maiores parques aquáticos do país. O quarto mais visitado do Brasil e o sétimo na América Latina. O Diego veio com a família passar as férias. Diversão para criança, para adulto. A gente está o dia inteiro em toboágua, piscina de onda, atrações aqui no parque. Então vale muito a pena. A área construída do parque é o equivalente a quase sete campos de futebol com 19 piscinas, sendo uma parte infantil e outra para adultos. Aqui está a maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com 16 níveis de ondas diferentes. É o mar. Você está no litoral aqui dentro. É muito boa. É com a docinha. Docinha. Não salga o olho. Né? Tudo isso é São Pedro, no interior de São Paulo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.